Fala aí galera, boa noite Boa noite Enxame Valeu cometeiro, vamos passar o rodo Tua bandeira, porra Rapaziada do comando Deu pra pôr algum mapa novo daqueles que você tá assistindo ou raios não? Oi? Deu pra pôr um mapa novo do rio? Um 20 Ah tá Morre tua média Morreu, foi? Um pouco mais complicado fazer do aeroporto É uma coisa nova A ambientação toda é nova, não é a que eu já fiz na favela Eu já tô com a favela no aeroporto Capturaram a bandeira, caralho A bandeira do comando Valeu fogueteiro, vamos passar o rodo Capturaram a bandeira, caralho Colhe minha bala Perdeu, perdeu Perdeu Nossa, já morreu Mister Polícia E aí mec Polícia porra Aí galera Tô tentando sobreviver aqui Que sejam Tô tentando sobreviver aqui Perdeu A bandeira do caralho É uma 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 bandeira do caralho Caralho, cai em cima Uma bandeira porra Ai, cacete Caralho, vaza, vaza, cara, ele sabe onde a gente tá Caiu fedendo esse aí Ah, não, meu lado Fichão Caralho, tá muito zoado Tô contigo, Fusco Pera aí E aí, igual Polícia, porra Porra Porra, atrapando a gente, caralho Ele me pegou Vai pra lá Valeu, Fuguefelo Tem que ficar em posse dela Mais rápido Bandeira do comando Quanto tempo possível O fogueteiro está pronto, mané Ai, não acredito, caralho Nossa bandeira tá no chão O fogueteiro O fogueteiro O fogueteiro Porra Vamos explodir esses filha da puta O fogueteiro vale a mão no chão Valeu, fogueteiro, vamos passar o rodo Vai, filma aí Vai, filma aí Manda no truco, não sabe? Mateus MT tá subindo de nível Deve ter ajudado o plano errado Hã? Mateus MT tá subindo de nível Deve ter ajudado o plano É, ele tá contribuindo O XP tá contribuindo E aí Perdeu a cabeça Tem que ter, mas não tem que ter Ai ai Carceiro Cesar e nem o Eloy Tá jogando? O Eloy tá jogando sim Cadê você Cesar? Vixi O Eloy tá contribuindo de...